Até uma amiga falou, né, o meu casamento anda morno. E assim, a palavra de Deus, né, a Bíblia, é falar por que és morno? Por que és morno? E fala que nós não temos uma relação morna com Deus. Então isso também se reflete com quem está do nosso lado. Por que eu sou morna no meu relacionamento? Então não seja morna em nada que você fizer. Nada. Na sua sexualidade, no seu romantismo, na relação com seus filhos, na relação com seu trabalho. Que é o quê? Ser UOL. Ser UOL, como você fala. Ser UOL. Não é ser morna. A gente não pode ser morna. Então realmente não se conforme em estar morna no seu casamento. Não se conforme em estar morna na sua profissão. Não se conforme em estar morna no seu relacionamento com seus filhos. Tem que realmente ser algo quente. Tem que realmente ser algo que é uma chama aí. E aí E aí